Opa, Renan Kaminski, sócio da 4Blow aqui. Nesse vídeo eu vou explicar sobre o curso Gestão Financeira Lucrativa, o curso online completo da 4Blow, que te ensina a lidar, a gerenciar, a multiplicar o dinheiro do seu negócio. Então nesse vídeo eu vou explicar o que é, para quem é, como é, se vale a pena o GFL, o Gestão Financeira Lucrativa. Então vamos lá. O GFL é um curso totalmente online, aplicável, prático, para micro, pequenas e até médias empresas. Se você tem uma micro, se você tem uma pequena, se você tem uma média empresa, esse curso é para você. Ele vai te ensinar a gerenciar o dinheiro de uma forma prática, sem um excesso de academicismo. É claro, alguns conceitos você tem que entender, tem que dominar, tem que calcular, mas tem muita coisa que vem lá da academia para as grandes empresas e que simplesmente não vai servir para você. O que a gente faz é te ensinar aquilo que você precisa saber para gerenciar, para administrar, para multiplicar o dinheiro do seu negócio. Ok Renan, mas por que isso é tão importante? Pensa comigo. Na média, o brasileiro é bem educado em finanças pessoais? Sim ou não? Não, né? Na média, o brasileiro não tem uma boa educação financeira pessoal. E essa má educação financeira pessoal, em geral, é levada para dentro do negócio. Se a maioria das pessoas não sabe administrar, nem o dinheiro próprio, quiçá o dinheiro do negócio, onde você movimenta muito mais dinheiro, é muito mais complexo do que as finanças pessoais. Além disso, pensa aí, quantos profissionais você conhece que falam sobre finanças para negócios? Não finanças pessoais, finanças pessoais tem um monte, mas finanças para empresas, com conteúdo aplicável para donos de empresas. Quantos você conhece? Aposto que poucos. Então, de um lado, você tem a educação brasileira, já não nos ajuda a empreender, muito menos a dominar a gestão financeira. E você tem pouquíssima gente falando sobre finanças. E, do outro lado, pensa, você imagina um grande empresário, pensa lá os Shark Tank, sabe o Shark Tank? Imagina eles tomando decisões só com base no achismo ou só com base no feeling? Não! Se você assistir o programa, eles sempre vão fazer perguntas relacionadas a dinheiro, relacionadas a margens, relacionadas a lucro, relacionadas a retorno, enfim, relacionadas às finanças do negócio. Em geral, você acha que um empresário bem-sucedido é aquele que administra bem ou administra mal o dinheiro do negócio? É óbvio que administra bem. Então, de um lado, você tem a necessidade de administrar bem o dinheiro, de se tornar mais profissional no seu negócio, assim como fazem os empresários de sucesso, mais de outro, quase ninguém ensina e o brasileiro é mal educado. Então, por isso que serve o gestão financeira lucrativa. Porque quando você aprende a administrar o dinheiro, você não depende apenas de vender bem, vender bastante. Você aprende a vender melhor, no preço certo, a controlar os seus gastos, a melhorar as suas margens, a trabalhar exatamente naquilo que o seu negócio precisa, no exato momento que vai ter mais retorno para o seu negócio. Então, gestão financeira lucrativa te ensina não a vender mais, mas a lucrar mais, a ter mais retorno financeiro no seu negócio. Ok, Renan, já entendi o que, já entendi o porquê que ele serve, mas o que tem dentro desse curso? Bom, todo o conteúdo do GFL é baseado nos seis pilares da gestão financeira. Que seis pilares, Renan? A gestão financeira de um negócio se baseia em seis pilares. Se você olhar aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui, vem aqui... Se você olhar aqui, eu tenho exatamente essa imagem, coincidentemente não. Os seis pilares da gestão financeira de um negócio. O primeiro pilar está aqui embaixo, é o pilar da separação das finanças. Dinheiro da empresa, dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa, dinheiro da pessoa. A gente vai te ensinar isso. Segundo pilar, o pilar do controle financeiro. Você precisa fazer o controle da forma correta. Terceiro pilar, o pilar do demonstrativo financeiro. É você ter demonstrativos, é você ter relatórios que mostrem a situação financeira do seu negócio. Quarto pilar, pilar da precificação. Esse aqui é um dos mais importantes, como cobrar o preço certo. Quinto pilar, pilar das finanças estratégicas. É você analisar os números do seu negócio. E o sexto pilar, quase que como uma consequência, é o pilar da segurança financeira. É você ter dinheiro, é você ter resultado, é você ter lucro, é você ter reserva financeira. É você conseguir ter dinheiro, mesmo em épocas de crise. E eu te garanto, é totalmente possível. Então olha só, essa aqui é a cara por dentro do GFL. A plataforma que você vai assistir. Então a gente tem o módulo de introdução, aqui é o módulo inicial. Aí o primeiro módulo do GFL é o módulo gerando lucro agora. Eu te juro, se você pegar e aplicar isso aqui, essas três aulas desse módulo chamado gerando lucro agora, existe uma grande chance, grande mesmo, de você recuperar o teu investimento em um dia, em três dias, em uma semana. Tem vários clientes que aplicam esse módulo e literalmente recuperam o investimento do GFL. É por isso que ele já está no início. São ações rápidas e práticas para você executar. O segundo módulo é o módulo empresário de verdade. Cara, tudo começa com você tendo uma gestão de empresário de verdade. A gente fala aqui dos seis pilares, a gente fala sobre as maldições financeiras, sobre crenças financeiras, sobre mudanças de hábitos. Enfim, uma porrada de coisa. O próximo módulo, aí sim a gente começa a partir exatamente dos seis pilares que eu acabei de mostrar. Separação das finanças, como separar as finanças, como calcular planilhas de cálculo de prolabore, de salário de sócio. Controle financeiro, como fazer o controle financeiro correto. Veja, são 27 aulas aqui sobre controle financeiro. Demonstrativo, você tem relatórios que mostrem qual é o relatório que vai te dar a informação correta sobre as suas finanças. Precificação, 21 aulas aqui sobre como calcular o preço, planilha de precificação. Finanças estratégicas é o maior módulo, que é o módulo onde você vai aprender a analisar os números com ferramentas também. Passo a passo, como que você analisa para tomar melhores decisões para ter mais lucro. E aí o sexto pilar, pilar da segurança financeira. Como é que eu mantenho o dinheiro do negócio, como é que eu faço um planejamento financeiro e assim por diante. E ainda tem alguns ou algumas outras aulas extras aqui, curso express de gestão de custos, curso acelerando as vendas, enfim. Tem alguns outros conteúdos dentro do GFL que não falam exatamente de finanças ou não falam do tópico principal, mas que você ganha gratuitamente. São o que a gente chama dos cursos express. Tem curso express de gestão de custos, de processo financeiro, de como acelerar as vendas, de finanças pessoais, de planejamento estratégico. Aí são cursos menores que estão dentro desse pacotão do gestão financeira lucrativa. E aí eu sei que muita gente vai estar pensando, mas será que esse negócio funciona mesmo? Será que é verdade? E aí que resultado que eu vou ter? E eu te mostro em números. Quando os nossos alunos eles entram no GFL a gente faz uma pesquisa e ao longo do curso a gente repete essa mesma pesquisa para ver como está a evolução deles na gestão financeira. E olha só, um dos indicadores que a gente mensura é em relação ao controle financeiro no método correto. Que método é esse? Você vai aprender dentro do GFL. No início do curso apenas 45% faziam o controle financeiro no método correto. Olha isso aqui ó, na segunda metade do curso, não é nem finalizando o curso, na segunda metade, ele passou da metade, esse número praticamente dobra, passa para 86%. Além disso a gente pergunta, você tem um relatório de fluxo de caixa no método correto? E provavelmente o método que você faz hoje não é o método correto. Olha isso, de 26% apenas passa para 70% que sim tem o método correto também na segunda metade do curso. E a gente pergunta também, você consegue fazer algum tipo de análise financeira? No final das contas é a análise que vai te trazer mais lucro porque você vai tomar melhores decisões. Olha isso, no início do curso metade não, cara, não consigo fazer nenhuma análise financeira. Esse 50% cai para 6%. E o que era 5% que sim conseguia fazer uma análise profunda vai para 62% no pessoal agora sim que está finalizando o curso. Então sim, o GFL funciona. É um conteúdo prático, é um conteúdo aplicável, é um conteúdo com ferramentas e suporte para você fazer as finanças do seu negócio. A gente te dá o conteúdo, a gente te dá o suporte, a gente te dá as ferramentas. Basta você arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito, aplicar esse conteúdo. Você vai ter resultado sim. Quando faço os comparativos do ano passado, mas no mesmo período, trimestre por trimestre do ano passado com esse, esse ano a gente já teve uma melhora de caixa de mais de 600%. De caixa quero dizer de resultado líquido. Já aqui estão quase todas as dívidas que a empresa tinha dívida e hoje eu falo dívida no modo de dizer, foi negociado, então não é dívida mais. Eu já paguei a maior parte e o que falta está negociado parcelas, mas está tudo bonitinho em dia. Não tem uma conta atrasada, salário de todos os funcionários pagos. Tem caixa, tem dinheiro em caixa para 6 meses quase de reserva financeira. Então, meu, é uma mudança que você começa a ver nos números e é muito legal quando você vê o resultado assim, é diferente. É algo que eu até brinco quando falo pessoal, falo meu, todo mundo acho que tinha que fazer esse curso. Renan, eu estou adorando isso que você está falando e cara, eu quero participar desse negócio, eu quero entrar no GFL. E aí, quanto que custa, como que eu faço para me inscrever? Pois bem, pode ser que nesse momento que você esteja vendo o vídeo as inscrições do GFL estejam abertas, pode ser que não estejam, pode ser que elas estejam fechadas. Aqui abaixo vai ter um link que vai te levar, se ele te levar para uma página onde você consegue comprar, é porque a inscrição está aberta. Se ela te levar para uma lista de espera ou para uma lista de inscrições fechadas, se cadastra nessa lista de espera, porque daí você vai ser avisado quando as vagas abrirem. Nem sempre as vagas do GFL estão abertas, ok? E aí, quanto que custa o GFL? Primeiro eu te digo, o custo é zero, não é um custo, é um investimento. Você vai investir para ter a gestão financeira como você nunca pensou ser possível. Você vai investir para ter as finanças controladas da forma correta, para ter segurança, para ter reserva, para ter tranquilidade no seu negócio, ok? De qualquer forma, é claro, existe um preço. E como eu não sei quando você vai ver esse vídeo, eu não vou dizer esse preço aqui agora. Porque, sei lá, você pode estar vendo 2042 esse vídeo e, meu, é outro preço, já está 300 vezes mais caro, eu não sei. Então, eu não vou falar o preço nesse vídeo, mas o que eu te digo é, entra na lista de espera. Porque quando a gente abre uma turma do GFL, a gente faz uma oferta, a gente faz uma função especial. A gente faz, a gente agrega bons, a gente agrega suporte, enfim. Além do GFL, geralmente, tá? Nem sempre, geralmente, a gente faz uma condição melhorada ainda do gestão financeira lucrativa. Então, aqui está a explicação sobre o GFL. Se você deve participar, eu sou suspeito para falar, mas eu te digo sim, você deve participar. Se você quer melhorar as finanças do seu negócio e está disposto para arregaçar as mangas, entra na próxima turma do GFL. Se ele não estiver aberto agora, entra na lista de espera. Se ele estiver aberto agora, não perde tempo e faz a sua inscrição, porque ela pode acabar a qualquer momento, ok? Não é preço de banana, é claro que não, mas eu te garanto, dá retorno se você aplicar. Combinado? Então, se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui abaixo. Já lembra, deixa a sua curtida, se inscreve aqui no canal do YouTube da Farblue, que aí você recebe as notificações dos próximos vídeos que a gente divulgar. E lembra, se as inscrições não estiverem abertas no link aqui abaixo, entra na lista de espera para ser contactado quando a gente abrir as vacas. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e bora lucrar mais, bora gerar resultado no seu negócio. Valeu!